Galera, vamos conferir os filmes de julho, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já dá um like aí nesse vídeo pra nos ajudar bastante. E o primeiro filme que eu separei aqui do mês pra vocês é o Dynasty Warriors, que vai lançar no dia 1º na Netflix. Eu adorei aqui a ambientação desse filme, pelo trailer ele parece ser bem grandioso, assim. Ele é inspirado aqui pelos games Dynasty Warriors, que tem a origem na obra Romance dos Três Reinos, que é um clássico chinês. E a história se passa ali entre a dinastia Han, do período dos Três Reinos. E vai contar a história dos senhores da guerra ali, que brigam pelo poder ali, com a Era de Ouro da China Imperial chegando ao fim, por causa ali da corrupção, da ganância e tudo mais. O próximo filme que eu separei pra vocês é a Rua do Medo. Na verdade é uma franquia de três filmes. O primeiro vai ser lançado dia 2, o outro dia 9 e o último dia 16, na Netflix. E essa trilogia de suspense e de terror é que me lembrou de cara ali os filmes do Jason, Acampamento Sinistro e por aí vai. O primeiro filme é o Rua do Medo, 1994, que tem um grupo ali de amigos que começam a investigar uma série de assassinatos ali na cidade de Shadeside. No segundo, que é a Rua do Medo, 1978, o filme conta a origem dos acontecimentos malignos ali da cidade. E o filme vai se passar um acampamento, Nightwing, numa pegada slasher ali com assassino, passando a peixeira em geral. No último, que é o Rua do Medo, 1666, a gente vai descobrir ali todos os segredos. E os três filmes são inspirados nos livros Rua do Medo, do Robert Stein. E pelo trailer ali deu pra ver que é uma homenagem a vários filmes de terror bem clássicos. E no dia 2 vai estrear Guerra do Amanhã, no Amazon Prime Video. E esse filme aqui foi produzido pelo Chris Pratt e ele também tá no elenco. É um filme ali de ficção científica, que vai mostrar uns viajantes do tempo, chegando ali no ano de 2051, com uma notícia péssima, de que 30 anos no futuro vai rolar uma guerra ali entre a Terra e os alienígenas. E quem pode salvar a Terra são os soldados do passado. O Lolo mesmo tá bem empolgado pra ver esse filme. E no dia 9 vai estrear Viúva Negra, um dos filmes mais esperados do ano, na Disney+. E esse filme aqui vai estrear em Premier Access, na Disney+, o que quer dizer que vai custar um valor adicional do plano normal ali pra assistir em casa no lançamento. E nesse filme aqui a gente vai ver a história de origem da Natasha Romanoff, que ela vai ser entregue à KGB ali, que é o Serviço de Inteligência da União Soviética, e vai virar uma das melhores agentes. Mas, quando a União Soviética se desfaz, a Natasha começa a ser perseguida. E esse é um filme que eu quero muito ver, eu adoro filmes de origem ali, de personagens. Tomara que seja bem feito. E no dia 15 vai estrear Space Jam, um novo legado. E essa é uma sequência do clássico Space Jam, o jogo do século, que trouxe ali um filme com a turma do Looney Tunes, enfrentando uma ameaça alienígena com a ajuda do Michael Jordan. Já nesse novo filme aqui vai ser também com a turma do Looney Tunes, mas vai ser com o Lebron James. Eles vão enfrentar ali o Goon Squad pra salvar o filho dele. E eu lembro de ter visto o filme original, que quando eu era criança, ali desencavando do fundo da memória, eu lembro. E pra quem curte uma boa animação, no dia 15 vai estrear Embo, a menina da Amazônia. Embo aqui é uma menina indígena que nasceu e foi criada na floresta amazônica. E um dia que ela descobre que a tribo dela tá sendo ameaçada por algumas pessoas, e aí ela vai ter que proteger a tribo e a floresta. Eu achei bem legal a gente poder ver esse filme através da perspectiva de uma menina índia. E dia 22, finalmente! Eu espero que realmente vá estrear no dia 22, Um Lugar Silencioso, parte 2. Também é um dos filmes que eu mais tô aguardando pro ano inteiro, assim. Então eu tô louca pra assistir. A direção e o roteiro são do John Krasinski, e no elenco aqui tem a mulher dele, a Emily Blunt. Eu adoro os dois. O primeiro filme é absolutamente incrível. A gente, inclusive, fez vídeo aqui de análise no canal. E ele conta sobre a família Abbott, que mora ali no interior e é perseguida ali por uma criatura tenebrosa, que detecta ali as pessoas pelo som e mata quem for encontrado. O filme, ele dá uma sensação terrível, assim, de perigo iminente dessas pessoas vivendo sem fazer barulho. Eu te confesso que não duraria dois minutos nessa situação. E o filme 2 vai mostrar ali como essa família lidou depois dos acontecimentos do 1, e a gente vai acompanhar eles com novos desafios. No dia 22, vai estrear a Dupla Explosiva 2 e a Primeira Dama do Crime. Então, é um filme ali de comédia, ação bem interessante. Nesse filme aqui tem o Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Antônio Bandeiras e a Salma Hayek. Esse filme aqui vai ser uma viagem. O Darius e a Sony, eles vão se meter ali numa treta, vão ser perseguidos por um maluco sinistro. E aí, o Michael Bryce vai proteger os dois nessa perseguição muito louca. Já vi que é, assim, uma galho-fada pelo trailer. Outro filme que eu tô louca pra assistir é o filme Tempo, que vai estrear no dia 22. E esse filme aqui tem uma mescla de suspense, terror com fantasia. E a direção e o roteiro do M. Night Shyamalan, que vai contar essa história aqui de uma família que tá num feriado ali, relaxando de boa na praia. E aí, eles descobrem que essa praia isolada que eles estão, começa a envelhecer eles muito rápido, de uma hora pra outra, assim, reduzindo a vida deles inteira, assim, num dia só. Eu achei bem sinistro, eu fiquei louca pra assistir. E o último filme que eu separei aqui pra vocês é de romance. Então, pra quem curte um bom filme de amor, vai estrear no dia 23, A Última Carta de Amor. E esse filme aqui é inspirado no livro A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. E vai contar a história de um casal que vivia um romance secreto. Só que a mulher que vivia o caso, ela sofre um acidente e perde a memória. E ela volta pra casa com o marido e esquece do caso que ela teve. Mas, 40 anos depois, tem uma jornalista ali que encontra umas cartas de amor entre o casal apaixonado. E ela vai investigar o que aconteceu no passado e vai tentar ligar ali esses pontos. E no elenco tem a Felicity Jones e a Shalyn Woodley. Então, eu curto bastante as duas. E aí, pessoal, desses filmes que eu separei aqui pra vocês, eu achei um mês bem forte, viu? Quais que vocês estão afim de assistir? Comentem aqui embaixo pra eu saber. Dêem um like nesse vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho